Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui somos Roblox, eu tô junto com a minha mãe. Oi pessoal, tudo bem? E hoje vamos visitar a nova creche. Aê pessoal, super kawaii galera, então assista esse vídeo até o final que tem muitas coisas lindas galera. Isso aí gente, não se esqueça de deixar o seu super like mafinho e se inscrever aqui no canal pra quem ainda não é inscrito. Aê galera, então bora lá né? Bora lá gente. Aê pessoal, bora lá conhecer a nossa creche, Niki, a gente vai ficar aqui pra sempre nessa creche kawaii. É né, então, porque é muito fofinha gente. É muito fofinha, olha que linda. Uau galera, olha essa creche pessoal. Olha isso gente, tá chegando um monte de bebezinhas aqui né? E olha só como que eu fiquei bonitinha. A Nicole tá muito lindinha. Olha só mãe, ela tá chorando porque ela não quer ir. Não, eu não quero ficar nessa creche Niki, eu quero ir embora. Cadê a minha mamãe? Mamãe. Nossa mãe, você é muito chorona, eu hein. Vamos. Não. Ei. Não, a gente... Olha que menininha bonitinha, ela com a chupeta. É? Aham. E olha só gente, que fofinho. Olha, eu tenho como brincar aqui mãe. Ah, verdade, deixa eu sentar aqui. Ah, você sentou. Olha eu. Deixa eu ver, que fofa. Ai, que bonitinha. Ah, eu tô brincando, Niki. Oi. Oi, 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 oi. Eu vou brincar aqui com as estrelinhas e com o sol. Mãe, eu quero ir embora. Você quer ir embora? Eu quero. Eu não quero ir embora. Eu quero ver a minha mamãe. Eu gostei da creche, eu vou ficar aqui pra sempre. Você gostou? Mãe, tem trenzinho. Tchuchu. Dirige o trenzinho. Vai. Tchuchu. Quem quer ir no trenzinho da alegria? Eu. Então vamos. Tchuchu. Tchuchu. Tchuchu da alegria. Tchuchu. Tchuchu da alegria. Meu Deus do céu. Vamos. Agora vamos... Nossa, tem lá em cima ainda, gente. Ih, tem como brincar aqui, olha só. Onde você tá, Niki? Tô aqui sentada. Ah, tô sentada? Deixa eu só pegar um brinquedinho. Tô aqui. Ai, brinquedinho? Eu quero, eu quero. Aqui, Niki, você pode escolher o brinquedinho. O penalonga. Gente, o que eu pego? Meu Deus, que fofinho. Isso aqui eu amei. Eu amei isso aqui. Você amou? Calma. Ai, eu peguei o errado. Olha que lindinho. Ai, meu Deus. Eu também tô só pegando isso aí. Ah, então só tem como pegar o outro. Eu queria pegar esse daqui, gente. Ai, eu também queria pegar isso aí, Niki. Olha que bonitinho, gente. Muito fofinho. Eu amei, galera. Sentou aí, mãe. É verdade. Vamos... Eita, chegou a gente aqui. Eu não quero vocês, não. Eu também não. Eu quero conhecer a creche. Vamos subir. Vamos pra cima. Vamos subir, Nicole. Corre. Onde é que alguém vem pegar a gente? Oh, que legal. Tem como assistir. Mãe, assistir. Que linda. Jogar. Jogar. Eu vou precisar de jogar. 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 Olha que massa, gente. Que legal. Tem como assistir aqui. E brincar aqui. E também... Vem aqui dentro. Esqueci o nome disso aqui. Olha, eu fico pulando. Na piscina de bolinha. Isso. É. Que massa, Niki. Eu pulo sozinha. Olha, essa menina tá me empurrando, Niki. Ai, mãe. Você chorona. Chorona. Deixa eu chorar. Chorona. Você tá brigando comigo. Tá, então vamos. Aqui tem bonequinhas lindas. A menina entrou na minha casinha da boneca. Ai, a minha favorita é essa daqui, ó. Você gostou? Gostei dessa. Achei ela fofinha. Niki, eu tô tentando subir aqui em cima. Olha, eu tô aqui em cima. Ei, menina. Ah, é você, Niki. Essa casinha é só minha. Então tá bom. Então eu fico com o quarto de princesinha. Não. Essa casinha é minha, menina. Cadê? Eu quero pular ali. Dá licença. É minha. É minha. Não é sua. Eu sou a rainha aqui. Que rainha? Aqui, ó. Aqui é meu quarto. O seu quarto é aí? É. E aqui é a minha sala. Não, pera. Aqui eu não sei onde é. E aqui a gente tem a cozinha. Uou, que massa, gente. Tô amando. Olha isso aqui. Olha a menininha aqui. Oi, menininha. Eu vou dar oi pra ela. Você vai dar oi? Oi. 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 Ai, ela é a enfermeira, Niki. Se a gente ficar doente, ela que vai cuidar da gente. Ah. Ah. Que bom, então. E aqui dentro? O que que é isso? Deixa eu ver o que que é isso. Não sei o que é isso. Ah, aqui é o lugar pra pesar os bebezinhos. Ela que tem que cuidar da gente. Ah, tá. Aqui a gente pesa. Aqui a minha altura. Ó, deixa eu ver. 60. Eu sou baixa ou sou alta, mãe? Você é bem pequenininha. Eu sou? Aham. Mas você também é. Não. Aqui é a minha sala, Niki. Ah, eu vou brincar aqui, ó. Vai lá ver se a tia tá vindo. Porque aqui eu vou brincar. Eu vou brincar aqui. Ah, ela veio aqui. Oi, tia. Tudo bem? Oi, tia, tia. Eu tava ligando pra minha mãe. Niki, olha o tamanho dessa injeção. Ah, não, mãe. É injeção de elefante. Vamos dormir aqui, ó. Elefante. Eu não sou elefante pra vocês, tá? Ai, tá doendo o meu pezinho. Não, cuida dela, moça. Ai, tia. Cuida de mim, tia. Deixa ela aqui. Deixa ela. Deixa ela. Você vai cuidar de mim. Ê. Ê. Já foi embora. Beleza, então vai, vamos. Agora vamos aonde? Ah, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ah, desenhar. Eu quero desenhar, eu quero desenhar. Será que tem como a gente desenhar? Mãe, foi esse meu desenho, ó. Que bonito seu desenho. Eu desenho muito bem, mãe. Melhor que você. Olha, é um gatinho e um cachorro. Deixa eu ver. Ah, sim. Ah, deixa eu ver. Mãe, mas eu acho que... Mas não parece uma raposa? Não, é um gatinho e um cachorro. Tem três pernas. Não, é um gatinho e um cachorro. Não, mãe. Pra mim é uma raposa, gente. É uma raposa, mãe. Ai, eu tô desenhando, Nia. Minha mãozinha. Eu também. Nossa, que mão gigante você tem. Olha que legal, galera. Mão gigante. Olha só a minha mãozinha. Que fofo, gente. Pessoal, quem se esqueceu de deixar o like, deixa o like. E eu quero ver todo mundo comentando aí. Bebês na creche kawaii, galera. Isso. Mãe. Ah. Olha aqui, ó. Me deram um... Esqueci o nome disso aqui. Eu tô doente? Pera, deixa eu ver. Um band-aid? É isso. Me deram um band-aid. Eu tô doente? Mãe, quem te deu? Não sei. Ué? Apareceu agora? Foi você que me deu. Foi a tia, Nhi. Foi a tia da creche. Ah, entendi. Aqui a gente não pode entrar, Nicole. Não pode? Aqui é a cozinha. A gente não pode entrar. Pode sim, eu tô com fome. Você tá com fome, mas não é aqui a nossa comida. Ah. Que delícia. Que delícia. Pega o meu. Pega o meu. O meu é ruim. Por quê? O meu é ruim. Toma. Eu não quero. Então, vamos lá pra cima de novo. Nhi. Oi. Foi a hora da gente dormir. A gente não dormiu ainda. Não, eu não quero dormir. Eu quero ver essa creche. Uau. Oh, mãe, mãe. Ah, hora de estudar. Ah, eu vou ler um livro. Eu não quero estudar, mãe. Olha, Nhi, a gente pode ler livro. Hora da leitura. Aê. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó. É aqui que cozinha, mãe. Tem comida? É, aqui tem comida. Uau. Vamos comer. Cereal, cereal. Cereal, galera. Cereal, cereal. Ah, não. Eu quero comer na cadeirinha de papá. Quero papá. Aqui, ó. Não. Eu peguei. Você tá aqui, ó. Mas agora cadê minha comida? Minha comida tá lá embaixo. Alguém me tirou daqui. Não é. O que é isso? Não é. Tô com fome. Não consegue sair. Como pega a comida? Eu não sei, mãe. Deixa eu ver. Aqui não pega. Mãe, você pode subir aí em cima? Sim, silêncio. Não conta pra tia. Se ela ver, ela vai colocar a gente de castigo. Eu tô mais em cima agora. Vem, sobe aqui. Sobe aqui. Onde? Aí em cima? Aqui. É. Mas é perigoso. Não, mãe. Não é não. Não é não? Não. O filme? Fome. Filme, mãe. Vamos assistir filme? Que filme? É. Oh, vai começar o filminho. Aqui não é o lugar de a gente assistir filme. Sim. Tem até barraquinhas. Ai, que fofa. Eu não resisto à minha beleza. Ai, que bonitinha, gente. É fofinha, linda e maravilhosa. Maravilhosa. Vamos ver aqui dentro. Aqui tem um ursinho, mãe. Ah, aqui é a casinha da boneca. A gente pode brincar. Mãe, olha lá fora. Vamos lá fora. Vamos. Lá fora? Vamos lá fora. Mas a gente só vai lá fora depois que a gente conhecer tudo aqui dentro, né? Ah, tá. Então tem mais pra cima, mãe. Mentira, sério? Aham. Então vem pra cá. Vem. Vamos pra cima. Vamos. Uou. É muita coisa legal, galera, que tem nessa creche. Hora de dormir e aqui é a de estudar, mãe. É? É. Aqui é a hora de dormir. Tá. Eu vou dormir porque eu tô com muito soninho com o meu brinquedinho, Nhi. Ah, tá bom. Beleza. Boa noite. Cadê o brinquedinho? Mãe, eu posso dormir com você? Tá, mas não me chuta, tá bom? Vou te chutar. Não, não. Sem chutar. Vou te chutar. Vou te chutar. Não. Silêncio. Quero dormir. Nossa. Ai, a menina roubou minha cama, mãe. Você demorou. Aqui, Nil. Você pode pegar a chupeta, ó. É a chupeta. Ai, que fofa, gente. Eu tenho uma chupetinha, mãe. Ai, que gracinha, galera. Mãe, para de chorar. Não. Ai, mãe só chora. E aqui, o que que é aqui? O que que é isso? Ah. De trocar nossas fraldas? Sim, senta, Nhi. Deixa eu sentar. Isso. Para a gente se trocar. Olha aí. Mas cadê a pessoa? A tia tem que vir buscar a gente, mas a tia... Ai, que bonitinha ela. Ai, que bonitinha, gente. Mas a tia não tá aqui, Nhi. Ah, então deixa. Eu vou sair daqui também. Você vai sair? Não gostei daqui, mãe. Não gostou? Não. Olha o tanto de fralda que tem aqui, galera. Tem muita fraldinha. É, que bom que tem, né? Ai, a gente senta aqui também, Nhi. Olha, deixa eu sentar aqui. Olha o meu pezinho. Cuidado, Nicole, com a sua cara. E tem como eu sentar aqui também. Olha, ela balança. Balança. Oh, que massa. Balança parada, gente. Balança parada, uau. Pra mim tava balançando, Nhi. É? Pra mim tá parada. Sério? Aham. Então vai, vamos lá. E aqui é o lugar de dormir que a gente já viu. E aqui é a aula. Ah, escola. É a escola, galera. Eu vou dar aula porque eu sou inteligente. Vai dar aula do quê? De matemática. Ixi. Quanto é? Um mais um. Um mais um. Posso contar no dedinho? Não, não pode. Não, deixa eu contar no dedo. Não pode. Tá, um mais um é... Essa é difícil. Doze. Não, é onze. Olha só, a gente pega um e o outro um. Aí a gente junta. Aí o que que dá? Onze. Ai, eu desculpa, tia. Eu falei errado. Ah, tá. Então beleza. Então vai. E dois mais dois? É vinte e dois. Isso. Eu estudei muito. Tia. Tia. Nicole, tem hamster. Ó, que bonitinho o hamster. Vamos tirar ele daqui? Vamos deixar ele ser livre? Não, mas não pode. Ele tá feliz aqui. Olha como ele tá feliz. Que feliz o quê, moleque? Ele tá triste, mãe. Não, ele tá comendo sementinha. Mãe, ele tá triste. Gente, ele tá feliz ou não tá? Tá triste. Tá triste. Feliz. Triste. Ah, ele tá triste. E agora? Ah, a gente pode escrever aqui no quadro. Deixa eu ver. E aqui é o banheiro. Mãe, vamos tomar banho. Ah, eu quero tomar banho na banheira. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, eu. Ai, que fofa. Eu tô fazendo bolinhas de sabão bastante, Ni. Bastante bolinhas de sabão. Vai, mexe a sua água, Ni. Vai, mexe, 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 mexe. Mexe, mexe, mexe. Que legal. Mexe, 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 mexe. Mãe, olha lá fora. Mãe, eu quero ir lá fora. Eu quero ir lá fora, mãe. Você quer ir lá fora? Eu quero. Mas é perigoso. Não, não é não. Eu vou fazer cocôzinho. Ai, já? Sim, eu também vou. Você tá fazendo pum. Tá pedido. Não, eu não faço Eu sou a maior Por isso, eu vou nesse daqui Eu coloquei outra roupa Olha aqui Aqui, ó Você troca de roupa Ah, pera, é uma toalha Eu tô usando a toalha E agora, como eu vou tirar minha toalha, mãe? Vou tomar banho Eu vou ficar assim Tomei banho de novo Sai daí, tá fazendo bom Que nojo Que nojo, tia Que nojento Lava as mãos Lave as mãos Eu vou lavar as mãos, pronto, tô lavando Creda, ainda tá o cheiro seu Aqui tá seu cheiro E aqui, mãe Eu acho que aqui, ó, só pode ser as tias Cadê você, Nhi? Aqui só pode ser as tias, né? Ah, nossa O que é? Mãe, mas e se alguém ver a gente aqui? Oh, a gente pode limpar Mas é só as tias da creche, Nhi Eu nunca limpei Será que limpar é legal? Eu acho que não Eu prefiro brincar Ai, mãe Eu achei entediante Eu não gostei Tá, vamos 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 pra fora Sim Finalmente vamos pra fora Finalmente Aonde? Aqui Aqui Fora Fora Aê, bora, 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 bora Estamos descendo Eu vou ficar livre Livre Hora da brincadeira Não, pera Não, não é aqui Será que a gente não pode pular aqui? Aqui, 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 ó Achei o lugar Ah, você achou? Achei Brinca, brinca Uh, que legal Cadê você, Nhi? Eu tô aqui Oi É aqui? Oi, estou aqui Uou, gente Tem um parquinho só pra gente Nossa Mãe, clube Vamos fazer nosso clube? O clube dos bebês Clube dos bebês? Olha, galera Que massa Não, vamos fazer clube das bonitas? Clube das bonitas? É, porque a gente é bonita Vamos fazer clube das bonitas? Então tá Clube das estrelas E aqui a gente pode brincar também Mãe, vem cá, vem cá Onde você tá? Eu tô aqui, ó Nesse Esse Esse tobogão Tobogão Não é nem tobogão Mãe, eu vou descer Ah, tá Você tá aqui, ó É Mãe, machuquei Machucou? Eu vou descer também Machuquei Uou Ai Que dói Ai, doeu E aqui Vamos pular Uou Gente Eu tô pulando aqui, mãe Ai, meu Deus E aqui, ó Oi, oi Oi, oi, oi 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 Que lindinha Gostou? Mãe, vamos aqui, ó Gostei, mãe Aqui, ó Vamos Vamos ir bem alto Vamos fugir dessa creche Mas você não queria ficar aqui pra sempre? Não quero mais Não quer mais? Não, quero mais Não, quero mais Eu não gostei, mãe Não gostou? Ficar aqui todo dia Tá Não, odiei Vou fazer Uou Mãe, você nem tá indo direito Mas eu tenho medo de altura E vai Não foi, mãe Eu acho que eu vou ter que ficar aqui pra sempre Sim, mas aqui é divertido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Opa, eu fiz errado Sete, oito, nove, dez Ganhei Uau, gente Tem uma casinha muito fofa Kawaii Mãe, eu peguei um brinquedinho Você pegou também? Vamos Aqui, vamos brincar Mãe, fazer comidinha Vamos fazer comidinha Eu limpo a casa Você limpa a casa? É Aqui, limpando o quartinho Mas é muito pequeno, mãe É porque a gente tá com esse carrinho, Nhi Mãe, como que eu tiro o carrinho? Eu não tenho como tirar agora, gente Não Fica com o carrinho pra sempre, não Eu vou dormir Não sei dessa vida Eu já deitei na cama Não quer deixar eu entrar na cama Mãe, eu peguei uma largatixa Sério? Eu posso colocar ela no seu cabelo? Uau, mas ela é tão kawaii que você pode, Nhi Aqui Eita, mãe Acho que ela mordeu sua cabeça Ai, socorro Não, ela mordeu sua cabeça Tia Tia, Nicole fez maldade comigo Tia Tia Aqui, Nicole Tia Olha, tia, o que eu achei Ela tá brincando também É, é tão legal brincar que até eles querem brincar Sim Mas, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu super like, mafinho E se inscrever aqui no canal Isso aí, pessoal Obrigada por assistir até aqui Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma